Agora 7h37 da noite, como faço toda sexta-feira, mostro o que eu custei para o seu dinheiro público aqui na Câmara no Gabinete 44. Graças a Deus essa semana não custei nenhum centavo para a Câmara. No meu gabinete nenhum gasto dela com o seu dinheiro. Do meu bolso, paguei água sem gás R$ 4,90, refrigerante R$ 20,70, café da manhã, que tomo, nem o cafezinho da Câmara eu uso, absolutamente nem o café da Câmara, que sempre oferece a cada vereador duas, três, quatro garrafas, eu mesmo pago R$ 62,00, essa semana gastei R$ 87,60. Agora prestem atenção por fineza, porque foi promessa de campanha registrada em cartório por mim e já começo a cumprir, depois de todo o trabalho com seriedade e rigor, analisando neste primeiro trimestre a necessidade das instituições. Na verdade, eu esperava a abertura do Instituto Diabético de Goiânia, que será o primeiro do Brasil, conforme prometeu o prefeito Iris Rezende, aqui na Câmara, ao vivo, diante dos 35 vereadores que assinaram unanimidade. Os 35 vereadores pediram este Instituto Diabético para atender a quase 150 mil goianienses diabéticos. O prefeito disse que foi o seu primeiro compromisso depois de eleito, palavra dele, temos aqui ao vivo e já mostramos várias vezes. O prefeito, quem prometeu, não pedia a ele. Aguardo, sei que ele está tomando providência, em especial a secretária municipal Fátio Amorué, que provou a mim todas as providências jurídicas e estruturais, os funcionários que estão trabalhando, e vai se chamar Centro de Diabetes, maior do que o Instituto, com muito mais recursos, além dos medicamentos e das cirurgias gratuitas, que serão feitas pelo médico Auro Ludovico, com referência mundial em cirurgia do diabetes, e por toda a equipe do doutor Auro Ludovico, que esteve comigo lá na prefeitura, junto com o prefeito e com a secretária Fátima da Saúde. A nossa equipe esta semana, você vai ver imagens, primeiro de toda a equipe, comandada pelo Vicente da Atena, assessor voluntário, meu afiliado, filho de José Luiz da Atena, que vive em Goiânia há mais de 15 anos, aqui casado com a Fabiola Goiana de Santa Helena, duas filhas goianas lindíssimas, por sinal, e o Vicente está coordenando tudo com a sua esposa Fabiola e com a nossa assessora voluntária, também a Lidiane, nossa secretária executiva. Voluntária neste trabalho, porque, claro, ela recebe o seu salário integralmente. Abre mão do salário apenas quem tem situação econômica indiscutível, insofismável e não precisa, e abre mão para este nosso serviço mensal de atendimento às instituições carentes, sérias, reconhecidas em Goiânia, e instituições abandonadas pela prefeitura de Goiânia, que há mais de quatro meses não recebem os recursos da prefeitura, conforme sempre recebiam. Primeira imagem, então, da equipe Manda Pro Ar, por Finesa, Victor Campos de Oliveira, com Laerte Vasques, Vicente da Atena, Fabiola da Atena, Lidiane, os três, com nossa equipe, vão todo dia conhecendo as instituições. Neste primeiro trimestre, cuidaram especialmente de quatro instituições, das 18 que visitaram. O Hospital do Câncer, em função das crianças com câncer, o Hospital do Câncer, que foi uma sugestão do vereador Anselmo Pereira, todo mês um vereador terá esse direito de escolher a sua instituição, e lá ele vai comigo na semana que vem, no começo, no caso, 1º de maio, feriado, terça-feira, 2º de maio, ele vai comigo fazer o depósito da doação do meu gabinete 44, das economias que eu faço aqui, sendo 60% do meu salário, 50% para instituições, e 10% do que eu gasto do meu bolso aqui dentro do gabinete 44, e não gasto do seu dinheiro público. Portanto, abro mão de 60% do meu salário de R$ 10.400, que é o salário líquido de cada vereador aqui nesta casa. Não fizemos imagens ainda, temos aí a fachada do Hospital do Câncer por fineza? Ainda não, né? E eu havia pedido, falha de vocês, pedi hoje, duas e meia da tarde. Você não achou? No Google, não achou? Tudo bem. Enfim, na semana que vem iremos no Hospital do Câncer, porque hoje fomos, não proibidos, fomos convidados a não registrar imagens, porque crianças estavam fazendo quimioterapia. E seria desagradável imagens de crianças, neste momento duro, difícil, de quimioterapia. Crianças com câncer. Portanto, na semana que vem faremos as imagens, toda a equipe estará presente e entregaremos a doação mensal ao Hospital do Câncer, às crianças com câncer. Mas vamos, então, ao Solar Colombino, o lar de idosos. Solar Colombino, tudo tem documento, tudo terá depósito bancário, tudo será transmitido ao vivo e fiscalizado pelo Ministério Público Estadual e todo mês com um vereador desta casa. O primeiro convidado foi o vereador Anselmo Pereira. Além do Solar Colombino, também a Casa do Lar Adonai, que é a casa de recuperação de menores infratores e usuários de drogas. A ressocialização, a ressocialização deles. A dona Maristela Castro Veiga, em desespero, há mais de quatro meses não recebe recursos da Prefeitura, com medo de fechar tudo, ela vai ter a nossa significante doação. E o CEVAM, o Centro de Valorização da Mulher, a violência contra a mulher, o abandonado CEVAM, que não recebe doação de ninguém. Por incrível que pareça, o governador Marconi Periro foi convidado a fazer dele, pessoalmente, uma doação de quatro mil reais em novembro do ano passado, e ele alegou o seguinte, pasmem, abrem aspas, este mês eu não dei conta de pagar a faculdade da minha filha e precisei fazer um empréstimo bancário. Fechem aspas. Fechem a conta. Pelo amor de Deus. E nós aqui, como seu empregado público, com quase vinte mil reais por mês de nossas economias, com este nosso dever, nada mais do que a nossa obrigação. Assim que for aberto o Instituto Diabético, ele merecerá a nossa destinação de economias, porque foi este o meu combinado, o meu compromisso registrado em cartório durante a campanha, antes de ser eleito pela sociedade goianiense. Manda para o ar a cobertura, a fiscalização de nossa equipe em cada uma dessas instituições que serão atendidas no próximo dia 2 de maio, terça-feira. Sou Vicente da Atena, a nossa primeira visita de um projeto instalado este mês no Gabinete 44, o projeto assessor voluntário. Eu estou aqui com a equipe do gabinete, a Lidiane assessora do gabinete, o empresário Camargo Rodrigo e a Fabiola da Atena, minha esposa. Aqui, a dona Dagna. Nós estamos aqui na primeira visita desse projeto e eu queria saber de você qual que é a maior necessidade que você tem hoje aqui no Instituto. Necessidade somos... nós temos várias, o ano inteiro, a vida inteira, né? E graças a Deus porque a vida está andando. Mas hoje, emergencialmente, nós estamos precisando de muito dinheiro para pagar a mão de obra de reposição do telhado, de refeição do telhado. Já começaram os trabalhos, porque como o Sr. Silva já abriu as telhas, os trabalhos já começaram com uma pessoa, um profissional conhecido nosso. Só que a gente não tem dinheiro para pagar. E são milhares de metros quadrados. Vocês vão ver aí nas imagens, o Gabriel fez para a gente. Tem várias infiltrações, né? Devido ao telhado que está quebrado. Várias telhas quebradas, não é verdade? Várias telhas quebradas. A estrutura, então, já está começando a mofar. Os idosos não podem ficar nessa situação, porque são alérgicos, não é verdade? Então fica uma situação difícil. Muito obrigado. Nós vamos estar presentes, vamos participar e vamos ajudar vocês. A gente só existe por causa de vocês, porque vocês nos ajudam. Eu sou Vicente da Atena, hoje 28 de abril de 2017. Eu e a equipe do Gabinete 44, Jorge Cajuru, da Câmara Municipal em Goiânia. Hoje nós estamos na nossa segunda visita do projeto Acessor Voluntário. Nós estamos aqui na Donai, que é uma casa, uma instituição que cuida de menores infratores e usuários de droga em recuperação. Nós já demos um passeio aqui já com o Moisés, que é o coordenador aqui da instituição. Queria que você falasse um pouco para a gente quais são as reais necessidades hoje da instituição. Bem, nós trabalhamos com os adolescentes, como você já disse, adolescentes de artes de ciência participativa, mais especificamente hoje nesse perfil. E aqui tem toda a metodologia de trabalho desde o momento que ele entra. Então nós temos uma rotina diária, de atividades diárias, oficinas socioeducativas. Nós temos educação aqui também, que é uma parceria nossa com o governo do estado de Goiás, que é um colégio estadual que funciona aqui dentro, onde os adolescentes têm educação até o ensino médio completo. E os adolescentes aqui, por exemplo, com relação às necessidades que nós temos, hoje nós também temos a necessidade de fazer algumas reformas também. Nós temos aqui o sistema de casas, que são chamadas aqui de ecovilas. Nós estamos pretendendo dar continuidade que nós já começamos com parcerias para conseguir reformar todas as casas, fazê-las padronizadas. Dentro de várias outras necessidades da instituição, mas nós elencamos essa como um momento que nós precisamos de resolver. Então para fechar, a necessidade maior seria de materiais para construção. A gente faz o levantamento do que precisa ser feito e a gente volta depois para fechar e fazer as doações para o Instituto Adonai. Eu sou o Vicente da Atena, hoje 28 de abril de 2017, eu e a equipe do Gabinete 44, Jorge Cajuru, mais uma visita do nosso projeto, assessor voluntário, Cecília, que é a presidente do CEVAM, presidente voluntária, não, Cecília? É verdade. Boa tarde, é um prazer enorme estar recebendo vocês e que vocês vejam o que nós estamos passando. O CEVAM tem 36 anos de luta e de conquistas. Estamos na penúria, trabalhando com duas funcionárias, duas plantonistas e a gente que faz parte de uma diretoria também trabalhando. O CEVAM precisando de funcionários, pagar dívidas e fazer uma reforma, porque vocês perceberam, as janelas estão quebradas, deterioradas, trazendo até risco às vezes para as nossas crianças. E nós trabalhamos com o público e somos a única casa-abrigo. O Estado de Goiás não possui outra casa-abrigo, enquanto a Lei Maria da Penha obriga que a Prefeitura ou o Estado mantenha uma casa. Se nós estamos fazendo um trabalho, por que não receber ajuda? Por isso que eu fico muito feliz em receber vocês e saber do empenho de vocês e que vocês agregam outras pessoas para estar colaborando com essa causa tão justa, tão nobre, que é a recuperação das nossas crianças, vítimas principalmente de estupro familiar. Quem é estuprador, quem é estuprador é o pai, é o avô, é o tio. E vivendo aqui, tendo sonhos, elas têm sonho em ter um computador, em ter um notebook. Então eu quero parabenizar essa equipe, parabenizar mais uma vez Cajuru, que eu tenho um grande apreço, sei da luta dele em favor dos menos favorecidos, de vocês, né? Vim no olhar de vocês a sensibilidade de compartilhar esse momento com a gente. A gente ficou muito triste de ver a situação que se encontra a casa. Elas precisam realmente da nossa ajuda. Muito obrigado, Cecília. Eu que tenho que agradecer. Vamos acompanhar e vamos fazer acontecer. Obrigada, Deus proteja. Obrigada. Obrigada. Cecília, minha amiga Cecília do Cevã, não agradeço a mim, agradeço ao José Luiz da Atena, o autor desta ideia, e ao filho dele, o Vicente da Atena, que há mais de 15 anos vive aqui em Goiânia, meu afilhado. Meu filho, junto com a sua esposa, a Fabiola da Atena, com o empresário de restaurantes, o Rodrigo Camargo, e com a Lidiane Rodrigues e toda a nossa equipe. Portanto, durante este trimestre, fizemos uma análise, vimos a carência de cada instituição, para hoje definirmos as quatro, que serão na terça-feira próxima, atendidas. E para concluir este assunto, temos ainda CPI nove anos, o último bombardeio ao ex-secretário dissimulado, pipoqueiro, e que será punido pelos seus erros. Ainda neste programa, para fechar esta terceira e última parte. Prestem atenção nos dez mandamentos únicos de um político na história brasileira. Eu, Jorge Cajuru, seu empregado público antipolítico, decidi e registrei em cartório e cumpro neste mandato. Abri mão de usar o carro oficial da Câmara e o devolvi. Recusei o uso de gasolina e de telefone celular da Câmara. Recusei gastar conta de telefone de meu gabinete 44 e preferi pagar do meu bolso, via aluguel, da telefonia Vivo, R$ 128,00 mensais, tais despesas no gabinete, evitadas como ligações locais e, é claro, interurbanas. Quarto mandamento único. Paguei minhas despesas e pago neste gabinete desde o próprio cafezinho até a água, material de limpeza de banheiro, internet, Wi-Fi, dispensei custo e gasto de limpeza de Wi-Fi, de pintura no gabinete, de reforma e móveis novos aqui no gabinete. Quinto mandamento único. Recusei receber o décimo terceiro salário no final do ano, se houver. Sexto mandamento único. Recusei levar os 45 dias e ter direito os 45 dias de férias anuais que cada vereador tem. Eu não cumprirei. Eu trabalhei em janeiro e trabalharei os 45 dias de férias aqui de segunda a sexta no mesmo horário das seis da manhã às oito da noite e aos domingos nos bairros pela manhã e à tarde. sétimo mandato único, sétimo mandamento único, desculpe. Atendo no gabinete, 44 da Câmara, de segunda a sexta, das seis da manhã às sete da noite, porque entre sete e oito da noite estou no ar com este programa agora dividido em três partes de doze minutos cada uma. Ainda, transmissões ao vivo nos cais da cidade e nos demais motivos que me levam no domingo pela manhã e à tarde. Só folgo no sábado. Oitavo mandamento único de empregado público seu abri mão de 60% do meu salário de R$ 10.400 líquido, sendo 50% destinados a instituições até o Instituto Diabético ficar pronto e 10% para o pagamento de minhas despesas e diferenças e gasolina dos carros que eu uso e os meus assessores usam neste trabalho de instituições em visitas diárias. Também, enquanto não começa o Instituto, já expliquei, completo aqui, a economia de quase R$ 20 mil, portanto, mensalmente, com presença todo mês de um vereador desta Casa e do Ministério Público Estadual fiscalizando tudo. Tudo será em documento depositado em conta bancária com fiscalização, repito, do Ministério Público Estadual e prova ao vivo em transmissão de documentos e de recibos. Último, último não, nono, nono mandamento único. Não aceito falar ou discutir qualquer assunto sobre desejos políticos em 2018, nem aqui no gabinete e nem entrevista a qualquer veículo de comunicação. O foco é só Goiânia, 24 horas. Último e décimo mandamento único na história política brasileira, registrei tudo em cartório do que prometi e cumpro em caráter irrevogável, irrevogável, nem se eu quiser eu posso voltar atrás. E apresentei em dois meses até agora 20 projetos de lei de forma inédita e com conteúdo indiscutível. de forma Obrigado.